O momento que a gente vive hoje, em nível nacional, hoje foi um dia importantíssimo. Mais uma votação aí, lá no Rio Grande, lá no Paraná, aliás. É, a questão do Lula, né? Os embargos apresentados pela defesa do Lula foram rejeitados por unanimidade. E aí, evidentemente, o Lula, uma coisa é fato, a gente não sabe ainda se ele vai ser preso. Então, sobretudo, após aquela decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que começa a mudar o entendimento de acordo com o réu. Mas, não entrando nesse mérito, falando especificamente do Lula, a condenação, tendo sido confirmada, os embargos não sendo aceitos pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Lula está inelegível, não estará nas eleições presidenciais de 2018. Não tem mais a menor chance dele disputar. Mesmo com o Supremo aí se comportando dessa maneira? Não, porque é o seguinte, a questão do Supremo é só do ponto de vista da prisão. Pode ser que ele seja condenado em segunda instância, mas não vá preso. E no caso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a condenação dele, que é uma condenação colegiada, a não ser que a justiça mude o entendimento, né? E aí, naturalmente, a gente, depois de uma coisa esdrúxula, estapafúrdia, que foi aquela postura do Supremo Tribunal Federal, de conceder um habeas corpus, paralisar a votação, mas conceder um habeas corpus preventivo ao ex-presidente e só ter qualquer possibilidade de prisão dele depois que fosse votado. Então, depois de uma decisão daquela, a gente realmente não sabe o que o Supremo Tribunal Federal pode dar aí um salto tripo carpado, né? Que falam, né? Querer modificar o entendimento jurídico e que a gente espera que não haja mudança de acordo com o réu. É importante, sim, que já que o Lula foi condenado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, é natural que ele não dispute a eleição. Até para dar uma oportunidade, Peruca, há outros quadros, não só do PT, como de outros partidos. Eu acho que está mais do que na hora do Brasil virar a página do que representou Lula. Lula teve o seu papel nos seus dois governos, por causa dele o Brasil elegeu e reelegeu Dilma Rousseff, mas eu acredito que agora caberá ao PT fazer um juízo de valor de tudo isso que aconteceu. E a presença do Lula, além de não ser boa para a disputa propriamente dita, ela também não é boa para o PT, porque o PT vai ficar se arvorando numa liderança política que já não tem, verdade seja dita, já não tem mais o que oferecer ao Brasil. Porque um governo de Lula, um eventual governo de Lula, é o que é que se espera mais de um governo de Lula? Eu acredito que não tem muito o que fazer, sobretudo nessa questão, o Lula fala de perseguir o judiciário, de fazer movimentações meio que conturbadas do âmbito econômico, por exemplo, revogar a PEC do teto, que foi aprovada no governo federal, enfim, pode gerar uma série de instabilidades para a economia do país, uma eventual vitória de Lula, que a gente sabe, pela questão jurídica, que não tem mais, possivelmente, a não ser que haja um novo entendimento da lei da ficha limpa, o Lula realmente não estará na disputa. E eu acho que tem esse papel de virar a página, de a gente ter aí um novo cenário político brasileiro que o povo brasileiro possa escolher, entre Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, o próprio Geraldo Alckmin. Almoedo, Almoedo, né, Leandro? Almoedo. Almoedo. Gostei desse sujeito. E todos os outros que estão se colocando, que eu acredito que está mais do que na hora do Brasil, fazer uma auto-reflexão. O Brasil elegeu Dilma Rousseff em 2010 e reelegeu em 2014, terceirizando o voto, que é isso. Você votou em Dilma porque gostava de Lula, porque aprovava Lula. E a gente viu o desastre que foi. E esse povo que elegeu Dilma elegeu Michel Temer. O Michel Temer não caiu de paraquedas lá. Ele está lá no governo federal, na presidência da república, porque foi duas vezes escolhido vice-presidente Dilma. Então, eu espero que o Brasil tenha aprendido com um erro que foi feito, não necessariamente, ah, votou em Dilma, elegeu Dilma. Não, Dilma poderia ter apresentado credenciais para ser presidente da república. O que a gente viu foi o eleitor votando só porque ela era candidata de Lula. E eu acredito que em 2018, é importante que o Brasil faça uma auto-reflexão do país que a gente quer, da política que a gente quer, a partir de janeiro de 2019. E a gente só pode fazer isso com novos atores, com uma discussão do Brasil, que pode ser feito a partir de 1º de janeiro de 2019.